Fala galera aqui, bem-vindo que assistem o meu canal, e aqui é o Gabriel, e aqui vai fazer a pistola de Fernando e Fred, original, né? Mas quando você tá muito, você sabe que todo mundo cresce em vez é bugado, o meu demora pra entrar, quando... não esquece, né? Nossa, a pistola tá muito enrola, se você tá no meu primeiro vídeo já falando, e se você, aí está, deixa o seu like, inscreva-se no meu canal, E ative o sino pra ver nenhum vídeo novo, aí galera, a gente vai tá entrando no Minecraft, galera, é, aqui, putz, troca, aqui galera, quando eu entrar aqui na pistola, eu vou... Aqui galera, vou até aqui, pra outra mostrar que é da casa de segurança, aqui ó, que é uma legal, aqui ó, Na segurança, aqui ó, veja aqui ó, quando eu tiver tempo, eu posso fazer aqui uma gravação com o Igor, porque ele ainda, porque ele ainda, ele ainda não tá aqui, porque eu tô aqui, na minha tia, porque né, ele não, ele não pode vir, né? Então, eu tenho dois anos, eu tô novos, coitado de mim, eu só tenho pouco, mas vamos ao que interessa. Galera, aqui ó, galera, falo, galera, eu tô novos, coitado de mim, tem um vídeo difícil, para fazer essa pistola de hoje, eu queria fazer uma, mas eu já fiz uma várias, várias, várias vezes agora eu vou entrar pra gente ver como tem esse turno aqui aqui que não tem esse turno aqui, aqui, aqui agora eu vou deixar a galera aqui 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 galera como é que aqui ó galera, vocês querem ver a minha cara? não, não, não se vocês gostaram de muito like nesse vídeo vocês vão ver eu vou gravar um vídeo aqui ó e aqui ó e um jogo mais difícil aqui 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 ó esse vídeo aqui ó não é questão longa então assim aí depois aí depois aí depois aí depois eu vou eu vou eu vou criar aqui ó o 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